É difícil, é difícil. Sendo sincero, é muito difícil. Porque o Real foi um cara muito especial pra mim no Barcelona, né, com essa história pra todo mundo. Que no momento que eu mais precisei de um suporte, né, o homem do time, que é o melhor do mundo. Chegou, me deu uma mão e falou, vem cá, você tem que ser você, você é feliz, você tem que ser o meu adversário no Santos, não fique tímido, não tenha medo de mim, nem de ninguém nesse clube. Tô aqui pra te ajudar.